A internet facilitou para que os artistas tenham uma carreira mais independente. Hoje é possível um artista ficar conhecido usando as redes sociais, um site pessoal e marketplaces. A questão é que as galerias ainda são muito importantes no mercado de arte. No mínimo, elas ensinam vocabulário, dão suporte e assessoram um artista. Eu recebi uma pergunta e por isso eu resolvi fazer um vídeo para poder ajudar os outros artistas a entenderem esse processo. A pergunta é, como ser representado por uma galeria? Eu vou responder essa pergunta com sete dicas. Todas elas são muito importantes, então se você puder, veja até o final. Seja específico na escolha da galeria. As galerias não são todas iguais, então não se deve ligar para todas elas oferecendo o seu trabalho. Um artista tem que procurar uma galeria que esteja na mesma sintonia do estilo do trabalho que você produz. Para começar, é importante pegar uma lista das galerias e fazer uma pesquisa dos artistas que elas representam. Você vai ver que existe uma linha curatorial dos artistas representados e muito raramente elas saem dessa linha. É importante lembrar que uma galeria também precisa vender e ela precisa olhar você como um bom investimento. Cabe você mostrar maturidade suficiente para mostrar esse potencial. Está presente e visível para a galeria. É uma boa ideia e se apresente em todos os eventos realizados por uma galeria que você tenha interesse. Nesses eventos você pode fazer contato com os artistas e também com os funcionários da galeria. É legal postar fotos das aberturas e exposições com o hashtag da galeria e assinar o livro de presença. Essas são pequenas ações que vão te colocar no radar da galeria. Fortalecer a sua autoridade online. Jogue o seu nome no Google e procure por obras de artistas que são parecidas com as suas. Veja o que aparece no resultado. É importante você aprender a gerenciar a sua carreira online de uma forma ativa. Ter um site com descrições, currículum, textos sobre as suas obras, tudo isso é muito importante. Ser reconhecido por outros canais também é muito importante. Aparecer na publicação de alguma exposição, numa residência artística e até num marketplace. Quando as outras pessoas escrevem sobre você é uma ótima forma de ganhar autoridade no sistema da arte. Dificilmente um curador ou um galerista vão descobrir você sem você mostrar seu trabalho em algum lugar. Criar e fortalecer as suas redes de contato. Se conectar com artistas, curadores, críticos e apoiar o trabalho deles é muito importante. As galerias normalmente não publicam convites com inscrições para artistas e a única forma de você entrar é através de uma indicação. Então, aquelas pessoas que você vem apoiando há um longo tempo vão lembrar de você na hora dessa indicação. Reserve um tempo no seu dia para construir relacionamentos nesse meio das artes. Preste atenção em quem está próximo a você. Bons relacionamentos podem te levar a lugares que você nunca iria conseguir sozinho. Pesquisar antes de enviar o portfólio. Algumas galerias definem horários ou datas para ver portfólios. Pesquise e tenha certeza de seguir os protocolos que elas criam. Não é legal criar uma antipatia logo no processo de seleção. Conheça os nomes do diretor, curador e proprietário. Faça uma apresentação caprichada. Fale do seu histórico de obras, sobre a sua arte, sobre o seu site e por que você acha que a sua arte se encaixa nessa galeria. Faça até um convite para que essas pessoas visitem o seu ateliê. Não peça para ser representado. Caso uma galeria não divulgue um catálogo de análise do portfólio, entre em contato pedindo avaliação do seu trabalho. Na hora desse contato, já saiba quem é a pessoa certa para se falar. Se você cair nas mãos de uma pessoa sem autoridade para falar sim, ela provavelmente vai exercer a autoridade de falar não. A melhor forma de iniciar uma ligação é pedir um feedback do seu trabalho. Isso vai te dar uma chance de se aproximar sem ser agressivo. Não exponha seu trabalho em qualquer lugar. Restaurantes, cafeterias não são lugares interessantes para expor o seu trabalho se você planeja ser representado por uma galeria séria. Você vai chamar mais atenção se tiver uma obra em uma exposição coletiva e sem fins lucrativos em um galpão. Esses locais, além de serem mais profissionais, trazem mais legitimidade para os seus trabalhos aos olhos do galerista. Aliás, você mesmo pode organizar uma exposição coletiva, mas isso fica para outro vídeo. Antes de encerrar esse vídeo, é importante falar algumas coisas. Não fique angustiado se você for rejeitado por alguma galeria. O mercado de arte está cheio de gente e é muito competitivo, então isso faz parte. Lembre que você não precisa de uma galeria para criar um público e ter sucesso. Graças à internet, você pode caminhar com suas próprias pernas. Também é importante lembrar que ser representado por uma galeria significa pagar uma comissão sobre as suas vendas. Geralmente, 50% nas obras de arte como pinturas e fotografias e de 30% a 40% em trabalhos tridimensionais como esculturas. A maioria dos artistas sente que vender um trabalho é muito mais difícil do que criar, então eles aceitam essa comissão. Já a galeria também tem altos custos, então essa equação entre artista e galerista nunca fecha completamente. Em toda economia tem gente mal intencionada. Caso uma galeria entre em contato com você, vale a pena perguntar se os artistas representados por esta galeria estão satisfeitos. Eu sei que a ansiedade de ser representado por uma galeria faz a gente tomar decisões que são às vezes precipitadas. Leia todos os termos do contrato e veja se você concorda com tudo. Caso você ache tudo muito complicado, fale comigo. Eu posso até te apresentar algum advogado que entenda bem sobre esse assunto. Espero que essas dicas tenham sido úteis. Se você tiver alguma dúvida, fale comigo. Eu vou fazer o possível para te ajudar. Obrigado e até a próxima.